e se a gente consegue chegar em algum lugar aqui o pai já melhorou aqui a estrada hein hum hum chester, oh meu deus, chester chester, quanto tempo, meu amigo, chester Caraca, que cagada, velho Mano, a gente conseguiu achar o Chester Que cagada, meu irmão Agora eu só preciso achar O que interessa, ouro, né Só preciso achar ouro Agora Ah, posso fazer Um Straw Hatch Poder me proteger da chuva também Bacana Ok, ahn É, esse lugar aqui não me vai levar nada Vou coletar mais madeira aqui Ok, 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 ok Vamos voltar Voltar aqui e tentar achar O que a gente precisa Que é Aquela Aquela pepita de ouro Caraca Essa eu tirei do baú Pepita de ouro Mas é o nome, né Na verdade Então assim Tem uma parada interessante desse jogo também Que eu nunca testei Que é os mods, né Vou pegar as bostas aqui Fertilizante Caraca Eu tô achando as paradas iradas Aqui no começo do jogo Caraca Que louco Eu só não posso morrer, né Pelo menos a fazendia Dá pra fazer Ah, mas eu preciso da Science Machine Véi Aquela Eu não lembro o nome do bagulho Aqui Preciso de mais De mais Mais dessas paradas aqui Dessas pedras aqui Na verdade eu preciso das outras, né Eu tinha que ter um Eu tinha que ter o bioma aqui da Eu acho que é de Meio que de pedra Eu não sei É filho Vou passar bem longe daquele bicho ali Bem longe mesmo Porque A última vez que eu passei perto daqueles bichos ali Eu morri feio Tipo Feio Feio mesmo Dá mole não Fio Aqui porque senão Aqui é a selva, maluco Tecnicamente não, né Mas Porra, já tá quase ficando de noite de novo Rapaz Olha aí A gente não fez nada Bom, eu não fiz nada, né Eu fiquei Não, sai fora, velho Sai fora Aqueles ali não são os Os que eu vi da última vez, né Acredito que não Tem vários daqueles lá Tem uns que transformam em lobisomem Tem outros que São hostis, né O que esses daí aparentam ser Ok Ah, meu bagulho tá ali Então dá pra Dá pra vir pra cá um pouquinho Só pra ver se a gente consegue achar Vamos ver pelo mapa Pelo mapa Tem um aqui Não tem nada lá Eu preciso achar Eu não Eu não faço ideia De onde é que tem A pepita de Preciso Cozinhar Cozinhar meus bagulho Ok Pra cá Não tem nada Talvez pra cá Pra baixo Pô, eu não vim pra cá Pra baixo ainda, né Então amanhã Amanhã a gente dá uma Uma olhada ali embaixo Agora Vamos esperar Isso aqui 14 Vamos pegar aqui Não é bom fazer isso aqui O que eu tô fazendo Uma beleza Só preciso ter a science Science Bullshit Pra fazer o bagulho ali Preciso fazer uma outra picareta Careta E Survival Ó, eu consigo fazer uma trap já Achei que precisava de Pra você ver Olha que irado Posh and portable protection Maneiro Fazer um Fazer um E deixar aqui Porque Vou até pegar esse aqui Aproveitar, né Aproveitar que eu tô perto E Eu vou colocar perto de uma De um buraco de Coelho Poder pegar uns bichando aí Vou colocar no mais perto que tenha, né Preciso plantar Esses pine cones Aqui também Porque Do jeito que tá E eu preciso cuidar Disse aqui também, né Minha sanidade não tá Tá lá essas coisas não Então vamos vir aqui pra baixo Vou pegar umas florzinhas Enquanto isso Vou pegar umas florzinhas aqui E Set up a trap Here I don't like that Tá bom Se você quer deixar desse jeito Eu acho que não vai funcionar não Não, vamos ver se funciona Os bichos estão Será que eles são Vou pegar mais umas florzinhas What the fuck Esse bicho é novo Assim Dois anos, né Então assim Pra mim é novo, né Dois anos que eu não jogo Eu vou nem chegar perto daqui Do ali também Que eu não lembro o que que é Ah, o pântano Não, não guardo o pântano não Ah, peguei um bagulho aqui Que a gente precisa, olha Peguei um bagulho que a gente precisa Agora vamos sair de pé desse troço aqui Pra não ficar insano, né Precisa daquele bagulho ali Pra fazer o bagulho Pra sair daqui, hein A gente precisa do bagulho Pra fazer o bagulho Vocês entenderam, né Ok Aqui A gente só precisa Achar umas pepitas de ouro Dá pra achar uma pepita de ouro Nesse lugar? Tem que dar Com essas várias encruzilhadas aqui A gente deveria pelo menos conseguir achar um Um ouro só Me ajuda, jogo 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 Caraca Pra onde é que eu tô indo? Eu tô andando muito Agora eu tô voltando Pra outro lugar Achei um outro bagulho aqui Eu acho que são quatro coisas que eu tenho que pegar Eu já achei duas Será que eu vou dar uma cagada dessa De conseguir sair Do jogo Sem morrer De primeira Dois anos tem que eu não jogo Será? Eu vou dar essa cagada Não tem como, cara Vai ter que voltar Porque Vai ser meio tenso Continuar aqui, velho Vamos voltar Porque Isso aqui Foi um pouco produtivo Foi bem Na verdade foi bem produtivo Apesar de eu não ter conseguido A minha pepita de ouro Mas eu pelo menos consegui Uma das Duas das coisas que eu precisava Pra sair daqui Eu preciso na verdade Ainda dá tempo de perder Aquele negócio A lei de Murphy Tudo que tem chance De dar merda Vai dar merda E se não der merda Vai dar uma merda pior Você tá ligado Vocês tão ligado Eu preciso De Uma Pepita de ouro Me ajuda Me ajuda, jogo Chega perto não, viado Chega perto não, viado Cacilda Caraca Caraca, mano Gostei de ti Arranjei um Arranjei um bicho De estimação Olha Ok Vamos deixar isso aqui No Chester Pra eu poder pegar Poder pegar o Poder pegar isso aqui Jogar a minha trap aqui E Cozinhar o bichano Quinze Eu preciso organizar isso aqui Eu vou fazer Enquanto dá tempo Eu vou plantar Isso aqui Aqui Vamos plantar Isso aqui Aqui Vou pegar Essa florzinha Aqui Vou colocar Esse aqui Dentro do Chester Eu vou O que eu preciso Fazer aqui Agora Preciso colocar Fogo na Fogueira Cozinhar o bichão Também Acabou com a minha comida Isso aqui Minha reserva de comida Beleza Vamos Ajustar Isso aqui Deixar Isso aqui Melhor O que Que dá Pra eu fazer Aqui Butter Limpin Clank Fang Preciso de Uma Science Machine Eu não consigo fazer Nem Spear Sacanagem Caraca Como é que eu vou Me defender Ok Indo aqui Pra baixo A gente tem Essas partes Aqui Ainda Pra explorar A gente vai Amanhã A gente vai Vim pra cá Pra poder Procurar O que eu Preciso Que até agora Eu não achei Pra poder fazer A science Machine Eu preciso Pegar mais Logs Também E mais Gravetos Aqui Mas é Preciso pegar mais Gravetos E mais Madeira Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho